Você sabe qual foi o rei que morreu e não deixou saudade? Você conhece o mais perverso? Também não. Mas antes, se inscreve aí no nosso canal pra dar aquela força e o que mais? E deixa aí o seu like e não se esqueça de ativar o sininho pra não ficar de fora de nenhum vídeo. Então vamos lá, solta aí a vida. Galerinha do canal, estamos começando mais um HD Curiosidade. Eu sou o Henrique. E eu sou a Débora. E como já mencionamos, vamos falar pra você curiosidade sobre alguns reis da Bíblia. Está curioso? Então vem com a gente. O Henrique morreu e não deixou saudade. Jeorão era o filho mais velho de Josafá. No entanto, ganancioso e violento. Jeorão não se contentou com o trono e mandou executar seus irmãos e aqueles que os apoiavam. Ele foi um péssimo rei e andou nos caminhos dos reis de Jael, levando os moradores de Judá à idolatria. Por causa de sua desobediência, Deus o feriu nos intestinos com a doença para a qual não havia cura. Veja só, pessoal, que doença terrível. E dois anos depois, lhe saíram todos os intestinos. Ninguém lamentou sua morte. Nem o seu enterro foi preparado com especiarias. Foi sepultado em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis. Por seu comportamento rebelde e cruel, o povo se alegrou quando ele morreu. Ele reinou apenas oito anos e morreu aos quarenta anos de idade. Que mais perverso! Manassés foi um rei que não exerceu a devida liderança religiosa que seu pai Ezequiel, outrora, servia. Fez o que era mal. Pense no rei mal, foi Manassés, aos olhos do Senhor. Promoveu a idolatria a Baal. Reconstruiu os altares a Baal. Destruído outrora por Ezequias. E também tem mais. Promoveu magia negra, adivinhações. Mas introduziu até mesmo altares indevido. Uma das extremas dessa chamada idolatria foi o sacrifício humano a qual o próprio Manassés usou de sacrifício humano os seus dois filhos. Adorava ele, ele começou a adorar agora as estrelas envolvendo-se com feitiçaria numa fonta fatal diretamente com Deus. Pense no camarada ruim foi Manassés. Será que esse você sabe? Esse particularmente eu nem conhecia. Será que você conhece Henrique? Eu não conhecia não. Sabe qual é? O rei mais gordo. Clon foi o rei dos Moabitas por 18 anos. Ele era um homem muito gordo segundo a Bíblia. Eglon foi morto por um libertador chamado Eude que se aproximou dele dizendo que tinha uma palavra de Deus. Pois bem Eglon se dirigiu para um de seus aposentos e ficou a sós com Eude que automaticamente estendeu sua mão esquerda e tirou a espada de dois fios e cravou no ventre de Eglon. Eglon era tão gorducho que a faca entrou todinha em sua gordura veja só pessoal até o cabo e saíram os excrementos do rei essa eu não sabia e você? também não. Cuidadosamente Eude saiu da sala e trancou as portas de sorte que os servos do rei acharam que ele queria ficar sozinho para tirar uma soneca até que ficaram alarmados pela demora foram buscar outras chaves da sala e se depararam com o rei morto. Que soneca soneca eterna pois é Deus me livre pense que E aí pessoal vocês gostaram do vídeo de hoje? Sempre é bom a gente conhecer muitas coisas da bíblia coisas que a gente geralmente não sabe E aí Henrique você gostou? Eu gostei e você? Será que você gostou? Se você gostou deixa aí o seu like para nos ajudar compartilha este vídeo para outra pessoa e outra coisa ativa o sininho para não ficar de fora de nenhum vídeo e de nenhuma notificação que o YouTube vai mandar para você dos vídeos que a gente colocar no nosso canal e outra coisa se inscreve vai aparecer esse botãozinho vermelho que está embaixo aí ó aí embaixo clica nele se inscreve deixa o like comenta e é bom demais fazer parte do nosso canal HD Curiosidade obrigado pessoal e tchau e tchau